Olá, nós estamos no Outubro Rosa e vamos fazer uma entrevista hoje para falar sobre câncer de mama. Em especial, as características desse tipo de câncer nas pessoas jovens. A gente às vezes até se choca um pouco de saber que uma jovem, adolescente às vezes, ou 20 e poucos anos, está em tratamento de câncer de mama. Inclusive, tem uma chamada, um vídeo que está sendo exibido aqui no estado, como nós estamos na internet, vai agora para todo o Brasil e todo mundo, que é um vídeo da MT Mama, de um relato de uma senhora. Ao final, ela é meio surpreendente. Mas eu vou deixar esse vídeo para o final, convido você a ficar até o final da entrevista para assistir e vamos agora buscar esclarecimentos. O nosso convidado, hoje na RDTV, é o médico-oncologista Gabriel Zanardo. Obrigada, doutor, pela sua presença, por ter aceito o nosso convite aqui. E vamos já falar um pouco sobre isso. O câncer na pessoa jovem, né? É o mesmo tipo do câncer quando ele aparece na mulher idosa? Olá, agradeço o convite. O fato de ser mulher já chama atenção para a prevenção do câncer de mama, né? E o que a gente tem visto no consultório, no dia a dia, como você já citou, é o aumento da incidência de câncer de mama em pacientes cada vez mais jovens. Pacientes acima. Paciente jovem já considera abaixo dos 50 anos e extremamente jovem abaixo em torno dos 35, abaixo dos 40 anos. Mas há também uma mudança molecular do câncer de mama. São subtipos diferentes do câncer de mama que são vistos mais na mulher mais jovem do que no que era esperado, quando vai se ler estatística de câncer de mama, que ele que era visto na paciente acima de 50 anos. Ele é mais agressivo? De certa forma, sim. Porque a gente sempre vai ver a agressividade do câncer de forma, comparando a chance desse tumor voltar. Então, quanto mais jovem desenvolver o câncer, a expectativa de vida dessa jovem é maior. Então, espera-se que a chance desse tumor voltar ao longo da vida dela é maior do que uma paciente mais idosa. Mas tem, sim, subtipos moleculares do câncer que são vistos normalmente em pacientes mais jovens, que são, sim, mais agressivos do que... com comportamento mais agressivo, comportamento até metastático, mais do que o das pacientes mais idosas. Antes da gente falar já da prevenção, de autoexame, enfim, a mulher que tem um histórico de câncer de mama na família, ela é jovem, ela precisa se preocupar com isso? Há essa relação? Há. Toda mulher que tem na sua família, em parentes de primeiro grau, mãe, irmãos, tios, desculpa, tias, ou primas de primeiro grau, que tem uma história de câncer de mama, câncer de ovário, ou um caso de câncer de mama masculino na família, deve se preocupar em procurar um médico numa idade mais precoce do que se preconiza no sistema, pelo Ministério da Saúde, que é a partir dos 50 anos. Então, a mulher jovem, com caso de mama na família de primeiro grau, ou câncer de ovário, ou um tumor de mama masculino, deve ficar atenta a procurar o atendimento médico o mais precoce possível. Bom, a gente ouve muito se falar para a prevenção o exame, o autoexame, né? Como é que a mulher deve fazer? Em que período? O autoexame deve ser feito de forma regular, mensalmente, principalmente no período pré-menstrual dela, na iminência da menstruação. Mas para isso é importantíssimo que a mulher conheça a mama, para que ela consiga atentar se aquela diferença que apareceu na mama é próprio do ciclo que ela vai entrar, do ciclo menstrual, ou se é uma alteração maligna, uma alteração que deve ser investigada mais a fundo. Então, o mais importante do que fazer o autoexame é conhecer o próprio corpo, é conhecer as próprias alterações de acordo com o ciclo hormonal que a mulher desenvolve durante todo o mês. Eu já vi muita jovem justamente com essa dúvida, porque às vezes no ciclo, antes da menstruação, fica inchada a mama, às vezes fica até, parece que tem uns glóbulos, uns nódulos, né? Umas coisas assim. Elas ficam na dúvida se isso pode ser já um indício ou não. Então, o ideal seria todo dia, no caso, fazer um toque para ver como varia a mama? Como é que seria? Quanto mais a mulher conhecer, melhor é. Então, se ela conseguir ter a paciência de fazer o autoexame diariamente, acho que um cuidado a mais com o próprio corpo, com a própria saúde, acho que nunca é demais. Então, durante o banho, é simples fazer o autoexame, o que demanda mais é o autoconhecimento da mama. Mas, na menor dúvida, procurar o médico. Porque o autoexame, por mais que ele nos ajude a fazer com que a mulher faça uma busca ativa ao sistema de saúde, ainda ele é muito falho. Porque aí a gente depende de exames mais apurados, como ultrassom de mama, mamografia, ou em alguns casos até a ressonância da mama. O autoexame é só um start para a mulher começar a se preocupar e a ter um cuidado e um conhecimento do próprio corpo. Apenas um nódulo é sinal de que há alguma alteração ou tem algum outro sintoma que a mulher pode ter que perceber? Isso depende muito das características do tumor. A maioria dos tumores se comporta de forma nodular. Ele forma um nódulo, normalmente é um nódulo endurecido, nem sempre é doloroso, mas pode acontecer de ter retração da pele da mama, mesmo sem formar nodulação, que a gente chama... a pele da mama fica com aspecto de casca de laranja, aquele aspecto da pele retraída, cheio de furinho, como se fosse uma casca de laranja mesmo. Às vezes, retração do mamilo, o mamilo fica invertido, ou secreções papilares fora da amamentação. Se você ia descargar pelo mamilo de líquido, pode ser líquido esbranquiçado, ou até mesmo com características de água, que a gente chama de água de rocha. Isso tem que chamar atenção, desde que a mulher não esteja amamentando. Qualquer descarga papilar ou descarga pelo mamilo tem que ser investigada. O senhor falou de amamentação, eu me lembrei de uma situação de uma conhecida, inclusive jovem, que teve câncer de mama, e ela descobriu isso justamente quando estava tentando amamentar o seu filho. A criança lá recusava o seio, que estava com o câncer. Como é que isso acontece muito? Às vezes a mulher não percebe, durante a amamentação, de se descobrir um câncer de mama? Acontece. Já tive pacientes que descobriram logo depois da gestação, bem no período da lactação. Acontece porque durante a gestação a mama é entumecida, fica mais difícil, os ductos mamários aumentam de volume, e isso acaba dificultando o próprio conhecimento da mama pela mulher. E como está grávida, a mama está grande, caracteriza tudo pela gestação ou pela lactação, e acaba não dando a devida importância àquela nova alteração da mama. E acontece mesmo de descobrir o tumor. Não é comum, mas acontece. Bom, falando agora de tratamento, né? A gente está, acho que, sobre prevenção, o senhor acredita que faltou mais alguma coisa para a gente abordar, para a gente já partir para os tratamentos que tem hoje? A prevenção, além do alto exame, que volta a frisar, que é só a ponta do iceberg, é o início de toda a busca, mas deve ter consulta regularmente com o seu ginecologista, fazer exames da mama regularmente, acima dos 50 anos mamografia, abaixo dos 50 anos quando tem indicação fazer ultrassom de mama, para que, mas a consulta regular ao médico, o alto exame não substitui essa investigação médica. Isso seria, se regular seria um ano, a cada ano? Pelo menos, a cada ano, ou tendo qualquer alteração no exame da mama, ou na mamografia, ou na ultrassom, pelo menos, em alguns casos, a cada seis meses. Para a prevenção, a questão de alimentação, atividade física, influencia em relação ao câncer de mama? Influencia. A atividade física, o sedentarismo, a alimentação rica em gordura, o próprio tabagismo, o excesso de álcool, todos eles têm mostrado alguma relação com o aumento da incidência do câncer de mama. Bom, e tratamento? O que que hoje se pratica ainda? Ainda é, que às vezes as mulheres temem muito, né? A radioterapia, a quimioterapia, é no tratamento? O tratamento hoje visa cada vez mais individualizado. Vai dependendo de cada paciente, da idade da paciente, o estadiamento clínico, ou seja, que estádio que está a doença, que ela foi descoberta, o perfil molecular, que a gente falou que é diferente, na maioria das vezes é diferente, entre o jovem e o paciente mais idoso. Então, tudo isso vai, a gente vai analisando, fato a fato, para individualizar cada vez mais o tratamento. A importância de se descobrir o tumor precocemente, é quanto mais precoce a gente descobre o tumor, menos complexo é o tratamento. Quanto mais tardio é a descoberta do tumor, mais complexo é o tratamento. Então, a gente vai de um tratamento menos complexo, como a cirurgia e radioterapia, e às vezes só bloqueio hormonal, ou seja, só tratamento com comprimido, até um tratamento mais complexo, que tem que fazer quimioterapia, aí são seis meses de quimioterapia, com cirurgia, radioterapia e bloqueio hormonal. Então, eu consigo, às vezes só com a cirurgia, eu consigo resolver o problema daquele doente, daquela paciente que foi diagnosticado com câncer de mama, mas quanto mais tardio, mais arsenal terapeuta que eu tenho que lançar a mão. Mas, a grosso modo, ainda a gente fica restrito, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Mas aí, por isso que a gente frisa a importância de cada vez mais diagnosticar precocemente o tumor. Como a gente iniciou falando das jovens, de câncer em jovens, depois, em que fase do tratamento, ela já pode pensar, por exemplo, em fazer uma reconstrução da mama, colocar, talvez, para a prótese, isso, porque a jovem, às vezes, ela tem ainda essa preocupação, né? Tem toda a questão da autoestima. Em que momento seria esse? Acho que as preocupações de autoestima não é restrita a só jovem. Acho que é a todos os pacientes, porque o câncer ainda traz um estigma muito grande, ainda mais na mulher, onde a quimioterapia é sinônimo de ficar sem cabelo e a cirurgia, muitas vezes, é sinônimo de ficar parcialmente ou totalmente sem a mama, né? A reconstrução, dependendo, aí depende muito, assim, da análise do volume dessa mama prévia, do tamanho do tumor, mas a reconstrução pode ser feita até de forma imediata. Ou seja, faz a cirurgia para retirada do tumor e já faz a reconstrução naquele mesmo tempo. Então, a paciente já sai do centro cirúrgico, operada, mas com a prótese mamária já colocada. Tem outras situações que a gente opta por fazer depois da radioterapia. Então, a gente faz todo o tratamento, se for para a radioterapia, a gente opta por fazer a reconstrução depois da radioterapia. Então, isso depende muito do acerto entre o paciente e o cirurgião, que vai, o mastologista e o cirurgião plástico, mas também depende muito das características da mama e do volume tumoral. A gente chama a relação mama-tumor para saber se a mama vai sair toda, se vai sair parcialmente. Mas tem muitos pacientes que já saem com a gente chama de reconstrução imediata, reconstrução feita no mesmo tempo cirúrgico. Nesse caso que a mulher precisa fazer a cirurgia, ela fica com alguma sequela ou alguma limitação? Sim. Normalmente, a cirurgia da mama, ela não envolve só a mama. A gente vai em busca normalmente de alguns linfonodos axilares, que são íngulos, aquelas bolinhas que às vezes faz no braço por inflamação, porque a gente tem que ver se ele não está comprometido pelo tumor também. E normalmente, quando a gente faz uma cirurgia mais profunda dessa axila, tem algumas terminações nervosas que são lesionadas. Então, logo depois da cirurgia, fica com restrição da elevação do membro, acometido, às vezes fica com alteração da sensibilidade no membro que também foi acometido. Então, assim, tem sim alguma sequela, infelizmente tem alguma sequela, sim, pelo procedimento cirúrgico. Bom, para a gente encerrar, o senhor falou lá no comecinho que a mulher jovem que tiver também casos de câncer em homens, ela precisa se preocupar, né? Sim. O inverso acontece também, o homem que tiver uma parente, uma mãe, uma irmã que teve câncer de mama, ele precisa se preocupar? Não, isso não tem muita recomendação, porque o câncer de mama em homem é muito raro. E normalmente o câncer de mama, o homem, está relacionado mais à origem genética, hereditária do que o da mulher. Então, e como o volume mamário do homem é tão pequeno, tão inferior ao da mulher, é muito precoce descobrir qualquer tumor em homem. Então, o fato de ter uma parente com câncer, uma mulher com câncer de mama, não preocupa o homem. Ele precisa fazer autoexame também? Isso até é uma pergunta que foi encomendada, viu gente? O autoexame no homem é simples, né? Só a mama é muito pequena, mas não tem uma recomendação sistemática disso. Na estatística do INCA, aí é previsto para esse biennium 2018-2019, 60 mil novos casos de câncer de mama em mulher. E o homem nem entra na estatística. Bom, para a gente encerrar mesmo, tem alguma coisa que a gente não falou, que o senhor gostaria de ressaltar, ou reforçar aí a prevenção? Só reforçar. É difícil falar em prevenção em câncer, né? A gente fala mais em detecção precoce. Então, o mais importante é a mulher conhecer o corpo, conhecer as alterações do corpo durante toda a evolução hormonal dela durante o mês e sempre procurar uma consulta médica regularmente para, se for o caso, a gente conseguir diagnosticar o mais precoce possível esse tumor e proporcionar a maior chance de cura para a paciente. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, agradeço o convite. Obrigada. Bom, nós conversamos hoje com o doutor Gabriel Zanardo, médico-oncologista. Ele atende lá na Oncomédia e trouxe aqui algumas informações importantes, principalmente em relação ao câncer na mulher mais jovem. E jovem, eu falei aqui adolescente, 20 e poucos anos, mas ele explicou aqui, abaixo de 40 é super jovem e abaixo de 50 ainda é considerado jovem. Então, ficou esse alerta aqui. Fazer o autoexame sempre, conhecer o próprio corpo para perceber se tem alguma alteração. A gente vai encerrar essa entrevista, lembrando que ela fica disponível no site RDTV, no site RD News e no YouTube, mas nós queremos encerrar com o vídeo que é de uma das organizações, das associações que atendem aqui em Mato Grosso, a MT Mama, fazendo justamente esse alerta. Então, fica a dica para você, ajude a compartilhar, assista até o final, porque tem um toque especial no final, uma mensagem especial no final desse vídeo. E deixo esse convite, vamos compartilhar para as nossas amigas, mães, tias, primas, irmãs e para os homens também ajudarem. Ok? Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Quando eu fiquei sabendo, eu perdi o chão. Eu não sabia se eu chorava, se eu fugia ou se eu me isolava. Na verdade, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Mas, infelizmente, isso aconteceu com a minha família. É muito difícil, mas a gente não pode desistir. E é por isso que eu estou aqui, para cuidar dela, da minha neta, que tem câncer de mama. Câncer de mama não tem idade e nem sexo. Por isso, faça sempre o autoexame preventivo e procure um posto ou unidade de saúde. MT Mama. Para toda geração, o importante é a prevenção. Tchau. 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 Tchau.